O assassinato no Japão é assustador, mas o reflexo maior se dará exatamente em torno da mudança do primeiro-ministro inglês. A primeira vítima dessa inflação foi Boris Johnson. Eu não acredito que pare nele. Podcast. Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. O impacto no mundo sobre o assassinato do ex-premier japonês, como também o anúncio da renúncia de Boris Johnson. É o assunto que nós vamos abordar com o professor Leonardo Trevisan, professor de Economia e Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Convido você a nos acompanhar. Sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil. Como é que o senhor avalia justamente o impacto e a repercussão em si do assassinato do ex-primeiro ministro do Japão, doutor Leonardo? Olha, o primeiro impacto desse assassinato, dessa violência política, é o fato de um atentado que não acontecia no Japão desde os anos 30. Nós temos que ter muito claro que o Japão é um dos países que tem uma das políticas antiposse de armas mais rigorosas do mundo. É muito... Ninguém tem armas no Japão, a não ser a própria polícia e o exército, né? Então, é muito difícil essa... Para o japonês comum, para o homem comum japonês, aceitar uma situação dessa, porque a pergunta óbvia que está na mídia japonesa é como essa arma foi obtida, né? É possível que seja uma arma de realização em casa, mas isso assustou demais, porque o Japão não vinha um atentado político. Eu vou repetir, desde os anos 30, 1930. Então, tinha uma tradição muito forte com tudo que acontece no mundo, o Japão sempre teve essa posição. Shinjo Abe era um político muito importante no Japão, principalmente pela política. que ele criou uma expressão que ganhou o mundo, né? Os abenômiques, que é uma política econômica que enfrentava exatamente um tempo parecido com o nosso, né? De uma forte recessão em 2012, 2013, em que ele retira o Japão de uma política de estagnação econômica, né? Com uma política de fortes incentivos no Estado. Por outro lado, Shinjo Abe também foi, marcou seu governo de 2012 a 2020, o mais longevo primeiro-ministro japonês, por uma retomada do militarismo japonês. Uma coisa curiosa, né? Ele era defensor de uma forte presença do Estado na economia, com crescimento econômico, os abenômicos, mas também permitiu uma mudança, incentivou uma mudança na constituição pacifista japonesa, né? No governo de Shinjo Abe, que mudou a constituição, permitindo que o Japão podia lutar fora do Japão, né? O Japão aconselhou um japonês após a Segunda Guerra, dizia que o Japão só poderia lutar, ter uma guerra, se atacado. O Shinjo Abe mudou isso, né? Que o Japão poderia, inclusive, defender aliados fora. O alvo disso tudo era, evidente, a China, né? Então, era um político muito importante na história japonesa, e esse atentato, do qual ainda não se sabe, não se conhece em todas as motivações, vai ter forte repercussão em toda a raça. Quando o senhor fala na repercussão a nível de mundo em si, né? Como o senhor muito bem pontuou, o Japão tinha, portanto, eu tenho a sua política pacifista, isso depois de ter vindo, portanto, de uma guerra, nas décadas de 40 e também de 50, até, portanto, se render. E sempre o olhar sobre o Japão, justamente como o senhor muito bem pontuou, naquele país de um povo calmo, de um povo trabalhador, de um povo tranquilo, de um povo pacifista, aí, de repente, deparamos, portanto, aí, com um atentado dessa natureza, né? Ou seja, alcançando, portanto, um dos principais políticos daquele país de forma violenta. E o mundo discutindo muito, aí, sobre guerra, ou seja, Ucrânia, Rússia, outras situações beligerantes. Enfim, de repente, o mundo se vê, também, diante do que acontece num mundo, aparentemente, que carregava, ali, a bandeira da paz. Como é que a gente pode entender, também, esse momento, professor Leonardo? Olha, esse é o ponto, não é? Nós temos, aí, uma situação em que um atentado em um país que tem uma visão anti-armas, que tem uma visão de uma política, é como disse o primeiro-ministro atual, Fumio Kishida, né? Isso é inaceitável para a prática democrática japonesa. É verdade, é exatamente essa frase, né? É inaceitável e, num momento em que o contexto internacional todo se debate em duas situações que eram típicas do, do, de Shinjo Abe, do enfrentamento de Shinjo Abe, né? Que era a questão militar com a questão de conter a China, que nós, como o senhor bem pontuou, a questão da guerra da Ucrânia presente. E, o mais importante, né, meu caro, a questão de que Shinjo Abe tinha uma receita para enfrentar a estagnação econômica, que é o que nós estamos vivendo novamente, né? Uma recessão muito forte no mundo, motivada por todas as razões que todos conhecem, a guerra na Ucrânia, a pandemia e, principalmente, a subida no preço do petróleo. Então, esse quadro era o quadro que, exatamente, Shinjo Abe enfrentou por volta de 2012, 2013, quando iniciou o seu longo mandato até 2020, né? O Japão, de fato, enfrentou uma retomada econômica durante o seu governo e essa lição parece estar um pouco presente no momento hoje. Sr. Trevisão, o senhor também conversa com o nosso âncora no Rio de Janeiro. O César Fatioli também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Fatioli? Obrigado, Walter. Professor, é possível que esse atentado motive alguma revisão da política japonesa? E em que medida esse tipo de episódio é isolado ou reflete uma radicalização na política local? Boa pergunta. Essa pergunta é importante. Nós havíamos esquecido esse aspecto, né? Que há uma revisão, uma radicalização na política local. Pela reação do primeiro-ministro Kishida, né? Pela reação das lideranças políticas no Japão, parece que caminhamos exatamente pelo lado contrário. De que esse atentado, essa violência implique numa contenção da radicalização política, né? Porque as eleições foram mantidas e principalmente, de alguma forma, há um respeito bastante típico daquela sociedade, a família e principalmente, de alguma forma, de manter uma tradição democrática, como disse o primeiro-ministro Kishida. Agora, professor Leonardo Trevisan, quer dizer, o assassinato, portanto, de Shinzo Abe e também já o anúncio de Boris Johnson, portanto, encerrando aí a sua missão como primeiro-ministro, portanto, britânico. Quer dizer, esses dois movimentos, né? Um assassinato e também uma entrega de cargo. Isso para o mundo, Europa, Estados Unidos. Qual o reflexo desses dois movimentos no mundo, professor Trevisan? Olha, o primeiro movimento, né? O Shinzo Abe é um movimento que tem um impacto direto em alguém que era bastante... tinha toda uma política anti-China, né? Isso tem um peso bastante importante na Ásia toda por razões que todos podem compreender, né? A China tem uma grande economia, segunda economia do mundo e com forte presença na Ásia, isso, esse... O assassinato de um político que tinha como seu ideário exatamente uma contenção do crescimento chinês tem impacto. O caso de Boris Johnson, né? É um caso em que, de algum modo, nós temos que entender a queda de Boris Johnson pelo que ela representa do ponto de vista econômico, né? Boris Johnson, se nós olharmos com alguma calma, é a primeira vítima nos países grandes, nos países industrializados. A Inglaterra é um integrante do G7, né? As sete maiores economias do mundo. Boris Johnson é a primeira vítima de uma palavra que está assustando o mundo todo, desenvolvido ou não. Inflação, né? O grande motivo pela queda de Boris Johnson, nós podemos, claro, ver o desgaste político dele, pelos escândalos eleitorais, pela situação envolvendo o Partidense, tudo isso é verdade, mas isso é a gota que entornou o copo. O fato real é que, na sexta-feira passada, o Banco Central da Inglaterra avisou que, até dezembro, a Inglaterra alcançaria 11% de inflação, dois dígitos. Isso assustou a todos. A Inglaterra tem, hoje, a maior inflação de todo o mundo desenvolvido, 9,78% anualizado. Todo o mundo desenvolvido está enfrentando inflação, mas o da Inglaterra, principalmente no contexto europeu, é a maior. A Inglaterra olha para esse contexto, nesse contexto da subida da inflação, e não via, na política de Boris Johnson, um processo de contenção disso. Ele não tinha força política para isso. A queda de Boris Johnson está absolutamente conectada com a ausência de uma política para enfrentar a crise econômica. Esse é o motivo da queda dele. Os conservadores perceberam e temeram que, se deixassem as coisas como estavam com Boris Johnson, eles poderiam enfrentar uma eleição geral e perder o poder. Todos os deputados do Partido Conservador teriam que fazer uma nova eleição. Exatamente por isso, eles preferiram trocar o dono da casa. Eles preferiram trocar o primeiro-ministro para manter o Partido Conservador no poder enquanto ainda for possível e enfrentar o processo inflacionário de uma outra maneira. Essa mudança negativa na economia da Inglaterra, de alguma forma, tem algo a ver da saída deste país da União Europeia, professor Trevisão? Boa pergunta. É isso, amigo. As condições da Inglaterra, claro que todo mundo está sofrendo com o processo inflacionário, evidente. O processo inflacionário com a subida do barril de petróleo, com a guerra na Ucrânia, com a própria pandemia. Porém, quando nós observamos a composição da inflação no Reino Unido, nós encontramos esses dois perfis que afetam o mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, o petróleo, a guerra do petróleo e a pandemia, mas nós temos um terceiro fator, que é o que você lembrou. Quando a Inglaterra saiu da União Europeia, ela perdeu aquela proteção de uma economia planejada, grande, enorme, de 28 países, em que a Inglaterra recebia produtos absolutamente subsidiados, a preço mais favorável, como essa da própria gasolina. Isso tudo desapareceu quando a Inglaterra fez a escolha de sair da União Europeia. Essa escolha foi uma escolha política. Todos os economistas ingleses, de qualquer tendência, anotaram o mesmo ponto. Cuidado, sair da União Europeia vai ter custo, as coisas vão ficar muito mais caras. o problema é que as coisas coincidiram. Coincidiu a saída da Inglaterra com a crise da pandemia, mas, agora neste ano, no ano de 2022, a guerra da Ucrânia. Não é à toa que a Inglaterra tenha a mais alta inflação de todo o mundo industrializado, de um mundo mais rico, porque parte dessa inflação se deve exatamente à perda da proteção europeia. isso tudo tem um custo político que, evidentemente, o Partido Conservador pesou na hora de trocar a sua liderança. Professor Trevisão, o nosso ângero no Rio, o Fatioli, volta a conversar com o senhor. Vamos lá, Fatioli. Nada é tão ruim que não possa piorar e no fundo do poço não tem uma mola. esse desenho atual das mudanças pode conduzir a uma estagflação, que, em tese, é um paradoxo, porque quando a atividade econômica desacelera, os preços têm que diminuir, em tese. Mas, em alguns momentos recentes, você teve a combinação temida entre recessão e inflação em alta. Olha, meu caro, você tocou no ponto centralíssimo. Eu gostei muito da sua expressão nada que está ruim não pode piorar. Nós fugimos que nem o diabo da cruz dessa expressão estagflação. Todos fogem, porque todos sabem que essa é uma doença da economia do qual se tem muito pouco remédio. Essa é a verdade. Nós sabemos bem lidar com a inflação, nós não sabemos muito bem lidar com esta inflação, que, como você bem resumiu, é aquele momento em que a economia para, em que as máquinas desligam, em que se vende menos, e, ao mesmo tempo, ao contrário de tudo isso, os preços não param de subir. Essa é uma doença da economia bastante complexa. Nós estamos com uma previsão, nós estamos com um receio de que isso se desencadeie. É exatamente por isso esta reunião na cidade de Sintra, em Portugal, dos três principais bancos centrais do mundo, o Banco Central norte-americano, na figura do Jeremy Pound, o Banco Central europeu, na figura de Christine Lagarde, e o próprio Banco Central inglês, na figura de Arthur Bellen. O que que se a gente decidiu? Nós vamos subir o juro. O mundo se assustou, porque subir o juro significa tornar o dinheiro mais caro e, portanto, menos investimento, portanto, menos desenvolvimento econômico, menos emprego. Motivo dessa decisão tão dura, conter a inflação. Por que é que tomaram essa decisão? Então, essa palavra que você lembrou. Eles têm os três lideranças econômicas do mundo, Banco Central americano e Banco Central europeu. As duas principais lideranças do mundo ocidental. O que é que eles têm medo? De que se desencadeia um processo inflacionário que referta exatamente numa estagiflação, que assusta de fato. Essa preocupação é bem real e não há dúvida nenhuma que isso está na origem. A primeira vítima entre os grandes líderes do mundo desenvolvido foi Boris Johnson. A primeira vítima dessa inflação foi Boris Johnson. Eu não acredito que pare nele. É só a gente pensar nos resultados das eleições legislativas francesas. Macron escapou de perder o mandato na eleição. Isso é a eleição de Marine Le Pen. Mas não escapou de perder a sua maioria, não. E não podemos esquecer que em novembro nós teremos eleições de mid-term nos Estados Unidos. Portanto, é possível também que Biden seja punido com a perda do controle das duas casas exatamente pela inflação. Nós podemos dizer que Boris Johnson iniciou um tempo em que as lideranças que não conseguiram sobreviver à inflação serão punidas. Para que possamos encerrar, professor Leonardo Trevisan, já agradecendo ao senhor pela gentileza com a Rádio Nacional, eu pergunto ao senhor, esses dois movimentos, o assassinato de Shinzo Abe no Japão e a renúncia de Boris Johnson na Inglaterra, de alguma forma esses dois movimentos, eles terão reflexos ou tem reflexos já no Brasil? Olha, principalmente o assassinato no Japão é assustador porque é um país absolutamente pacifista em termos de armas e tudo mais, terão algum reflexo sim, mas o reflexo maior se dará exatamente em torno da mudança do primeiro ministro inglês. Não há dúvida nenhuma que isto é um sinal para todos nós de que a inflação precisará ser combatida com duras medidas econômicas. Em outras palavras, vai durer no bolso de todos nós. A mudança na Inglaterra é um sinal dos ventos que vêm por aí na economia. Esses ventos não são como todos os economistas reconhecem, não é este ou aquele de qualquer tendência. Todos os economistas têm um lula, eles brigam por tudo, mas nesse ponto estão mais ou menos de apoio de que há recessão, de que há um quadro econômico, principalmente pela subida dos juros do Banco Central americano, no Fed, no Federal Resorts, que vai, de alguma forma, afetar as economias no mundo inteiro. Isto é indiscutível que chegará ao Brasil. Você tem toda a razão de que, quando nós olhamos para a queda de Boris Johnson, nós precisamos antever o que é que isso vai acontecer no nosso bolso. e, de alguma forma, nós podemos antever que essa política não será mais favorável para todos nós. Professor Leonardo Trevisan, professor de Economia e Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, falando conosco direto de São Paulo, foi um prazer ter desenvolvido essa entrevista com o senhor, agradecemos muito pela atenção com a nossa emissora. Muito obrigado, professor Trevisan. Obrigado a vocês pelo convite, pelo amável convite e pela excelente conversa. aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.